Governador Valadares cedia a etapa estadual dos Jogos Escolares de Minas Gerais 2024 para as disputas convencionais e paralímpicas. São estudantes de mais de 700 escolas mineiras que participam das competições. Entre as modalidades disputadas nesta etapa estadual está o judô, uma arte marcial japonesa que consiste na prática de técnicas de ataque e defesa sobre o tatame. Os Jogos envolvem alunos atletas entre 15 e 17 anos. A etapa estadual que começou no dia 15 vai até o próximo domingo, dia 21, reúne 720 escolas de 189 cidades. Todas as competições acontecem aqui em Governador Valadares. Jefferson é de Andrelândia, competiu no judô e é a terceira vez que participa dos Jogos Escolares de Minas Gerais. Muito gratificante estar treinando para estar aqui, muito longe de casa, uma semana fora. Aqui está todo mundo querendo vencer, classificatória para o Jebs. E é isso, campeonato muito importante, está todo mundo focado, treinei bastante. Duas disputas que eu tive agora foram bem pegadas, como eu já disse, está todo mundo querendo vencer. Aqui é garra, hoje vai ser guerra. E os treinadores estavam presentes. Está sendo muito gratificante estar participando dos Jogos aqui em Governador Valadares. Acho que já é a nossa quinta participação. Mais uma vez a gente, Andrelândia, vem se superando cada ano. E esses Jogos, eu acho que é uma das melhores competições que tem no Estado, que é estudantil, estimula o desenvolvimento das crianças, a competitividade. E só tenho a agradecer a organização e a cidade de Valadares por nos receber. Os alunos que serão classificados no módulo 2 de judô desta sexta-feira vão participar dos Jogos da Juventude, promovidos pelo Comitê Olímpico Brasileiro. Para a coordenadora do GENG, as competições são a forma de estimular o esporte entre os estudantes. É um momento de aprendizado diferenciado para além das quatro paredes de uma sala, onde o estudante pode desenvolver as suas competências socioemocionais, os seus valores cruzados com os valores olímpicos e paralímpicos que nós temos. E a apresentação do esporte, para que ele seja um futuro campeão ou talvez um adulto, que a gente gostaria muito, de um adulto ativo, reduzindo, sim, a questão das filas nossas, disso tudo, a qualidade de vida através do esporte e da prática esportiva. São mais de 3.800 alunos que participam desta etapa. Para a Secretaria de Estado de Educação é um número bem significativo, onde a gente, o aporte da Secretaria de Educação, ela faz uma logística toda de alojamento junto com o município de Governador Valadares e a logística de alimentação de todos os estudantes, atletas, professores e acompanhantes presentes nessa etapa. Então, para a gente, é um número que veio evoluindo, a etapa micro-regional já apresentou uma evolução imensa e aqui agora a gente dividiu exatamente, porque o ano passado nós fizemos uma etapa muito grande, com quase 8 mil pessoas e hoje a gente dividiu em duas e a gente vai bater esse recorde de novo. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti